Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre Silvano Salles Você já se questionou porque até o exato momento Silvano Salles nunca gravou um videoclipe? Vem entender este caso logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Heasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, esse meu dia é o vídeo, eu gostaria de vir para você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações Para você se lembrar de toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Lembrando de vocês que meu parceiro Beto Ribeiro lançou o videoclipe da música Chamou a Polícia Esse videoclipe está super top e eu gostaria de apresentar aqui um pouco para vocês, vamos ver Pois é rapaziada, como vocês viram aí, essa música está super top Eu vou deixar o link aqui na descrição desse videoclipe para vocês que ir lá e dar aquela conferida e comentar lá embaixo Eu vim pelo canal Emerson Heasley, essa música está muito top e Beto Ribeiro tem um talento demais Beto, tamo junto, rapaz, sucesso para você Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, Silvano Salles é um dos maiores ícones da música baiana e nordestina Ele que já tem mais de 20 anos de carreira e ajudou muito no crescimento do nosso Arrocha E desde que ele chegou ao seu auge dos auzes de lá para cá, ele nunca mais caiu em esquecimento Hoje, se eu não me engano muito bem agora, Silvano Salles já está no seu CD volume 26 ou 27 Eu acho que ele é um dos únicos cantores que ainda utiliza esse negócio de volume E isso já virou aí uma marca dele Até porque os outros cantores falam EP2, EP3 E esse Silvano Salles ainda continua aí nesse negócio de volume E de lá para cá também, ele já lançou inúmeros DVDs ao vivo Destaque, vai para um ao vivo lá em Aracaju Aquele DVD de Silvano Salles ao vivo em Aracaju É um DVD histórico, onde alguns fãs do cantor que acompanham ele desde o início da carreira Teme em falar que um dos melhores DVDs da sua carreira foi aquele DVD ao vivo em Aracaju E você concorda também? Na minha concepção, um dos melhores DVDs de Silvano Salles em sombra de dúvida Foi aquele lá em Aracaju E outro DVD que eu gosto muito, é um que ele gravou no Rio de Janeiro E outro que ele gravou também lá em Feira de Santana Lembrando também que eu já trouxe a história dele aqui no canal Caso vocês não viram, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês ir lá e dar essa conferida Porém, desde o início da carreira de Silvano Salles Até esse momento, mês de Fevereiro de 2021, ele nunca gravou um videoclipe E algumas pessoas questionam isso, até eu mesmo me questiono Cara, o porquê que Silvano Salles nunca gravou um videoclipe Temos vários cantores que começaram ali juntamente com ele Como Pablo, Tayroni, entre vários outros Que supostamente você conhece como Léo Magalhães também E se nós formos observar, esses cantores sempre vêm com videoclipe Tayroni já gravou inúmeros videoclipes Pablo aí, sem sombra de dúvidas, foi um dos que mais gravaram Léo Magalhães, ele mudou para o sertanejo, mas gravou inúmeros videoclipes também E Silvano Salles teme só em gravar CD e DVDs Até que ultimamente nunca mais ele gravou Acho que até uns 3 ou 4 anos aí que ele nunca mais gravou o DVD Mas o porquê, Emerson, que isso acontece logo nessa era digital Onde os aplicativos de streams estão em alta aí, como o YouTube Facebook também, a galera lança alguns videoclipes lá Mas o YouTube é assim, o foco mesmo das pessoas é o YouTube E Silvano Salles, por ser um artista conhecido em todo o cenário nacional Nunca procurou assim gravar videoclipes Todo ano, em 6, 6 meses gravar um videoclipe Sempre ou grava um DVD ou grava um CD Daí eu andei pensando, caramba velho, isso é bem questionado mesmo Porque Silvano Salles é um cara que canta bem Um cara que é bastante conhecido Um cara que tem uma voz maravilhosa e nunca gravou um videoclip Cara, o porquê que isso acontece mesmo? Daí eu andei pensando, velho, eu acho que tem assim, algumas coisas Eu acho que Silvano Salles, ele começasse ali daquela era de 2010 Até o ano de 2020, 10 anos pra cá Com certeza ele já tinha gravado em mais de 5 ou 6 videoclipes Mas como ele é lá naquela época de 1998, do ano 2000 Por isso que eu acho que ele nunca gravou videoclipes Por quê? Porque daquela época, até esse exato momento Silvano Salles já consolidou sua carreira no mercado E é conhecido em todo o cenário nacional E hoje é assim rapaziada Esses artistas que vem começando de 5 anos pra cá Nós sabemos que os projetos que esses cantores lançam São muito descartáveis É por isso que eles acostumam a lançar videoclipes Atrás de videoclipes Para tentar segurar a sua carreira Acredito eu que o Silvano Salles nunca vai cair em esquecimento Por isso que ele não liga tanto ali pra gravar videoclipes Já esses cantores que começaram hoje em dia Sempre tem que lançar videoclipes atrás de videoclipes Porque senão não aguenta na mídia Essa é uma das minhas opiniões Que eu parei assim pra pensar Sobre por que o Silvano Salles nunca gravou videoclipes Mas mesmo assim nós não podemos descartar Que eles sim poderiam vir gravar um videoclip Até porque dá esse presente aos fãs Essa é minha opinião E você? Na sua concepção O porquê que o Silvano Salles nunca gravou videoclipes? Deixa aqui embaixo pro seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado por nos assistir até aqui Se você gostaria de obter um conteúdo É só me seguir no meu Instagram Que é Muito obrigado Eu te espero no próximo Tamo junto Tchau Tchau